Sr. Presidente, senhores deputados aqui presentes, funcionários, assessores aqui presentes, quero saudar aqui, em nome da Assessoria Policial Militar, Cabo Vanessa e o Cabo Dalo, que estão sempre conosco aqui diariamente fazendo a segurança dessa Assembleia Legislativa. Eu quero iniciar aqui, Sr. Presidente, saudando as cidades que nesse dia 28 de fevereiro completam mais um aniversário de fundação e emancipação. Nós temos aí a cidade de Sebastianópolis do Sul, Salesópolis, Silveiras, Restinga e Paulínia, cidades aí que tem um grande contato, Sebastianópolis do Sul, tenho parentes lá, tinha minha prima que morava lá, Salesópolis também era do 17, Silveiras, lá no Vale do Paraíba, uma cidade do meu amigo Luiz, estivemos lá inclusive na campanha. Um grande abraço a todos os amigos de Silveira, ao vereador Matheus aí de Silveira, a todos que nos ajudaram e muito obrigado pelo apoio. Sr. Presidente, antes de falar do assunto aqui que eu queria discorrer, quero dizer aqui que hoje está se encerrando aí uma fase muito difícil aqui na Assembleia, que é sobre a TV Alespe, justamente a TV Alespe, que hoje, a partir de amanhã, vários, a grande maioria de funcionários estará sendo dispensada na véspera desse Carnaval devido à troca de contratos aí, que houve um acerto de contratos. Muitos, muitos funcionários aqui irão embora, funcionários competentes, pessoas que estão sempre nos apoiando, nos auxiliando, e infelizmente serão praticamente jogadas fora, porque o negócio foi decidido, as pessoas abraçam, tchau, se viram, e nós temos aí excelentes profissionais que a partir de amanhã estarão desempregados. Então eu faço aqui, mais uma vez, um apelo a essa casa, a todos os deputados, que nos unamos aí para conversar com o nosso presidente, até com o próprio sindicato, para que faça permanecer o máximo possível, se não todos esses funcionários. A TV Assembleia é uma TV muito importante, que, aliás, não é usada da maneira devida por nós. Eu acho que ela tem muito mais condição de ser explorada, de ser usada. É uma televisão que tem uma assistência, uma penetração muito forte no Estado de São Paulo, principalmente no interior, e não está sendo devidamente valorizada. Então eu aqui, publicamente, solicito ao nosso presidente Cauê Macris, a toda a mesa, e a todos os deputados que nos apoiem, no sentido de manter esses funcionários trabalhando aqui na TV Alesp, porque são pessoas competentes, pessoas que conhecem o nosso trabalho e sabem fazer o seu trabalho muito bem. Quero mandar um abraço a todos esses funcionários e me solidarizar com eles nesse momento tão difícil. E quero novamente falar, hoje, dia de chuva aqui em São Paulo, o trânsito terrível, um trânsito difícil, travado, não anda, e continua aquela ideia de fechar o viaduto Minhocão, ali na região oeste de São Paulo. Eu não sei quem vai ganhar, alguém vai ganhar, senhor presidente. Com certeza alguém vai ganhar, mas não é o povo, porque o trânsito já é tumultuado, já é difícil, e ainda se fala em fechar o elevado Minhocão. O pessoal lembrava, agora há pouco, ali no glicério também, antes da gente acessar a radial, o que tem de lixo debaixo dos viadutos é assustador. Eu não sei se o pessoal fez ali uma coleta de material descartável, eu não sei se alguém está recolhendo aquele material, mas é um perigo, material inflamável, porque a hora que botar fogo naquilo, é mais um viaduto que nós vamos perder em São Paulo. Então, eu quero alertar a prefeitura, nós estamos fazendo ofício à prefeitura, no sentido de que seja retirado aquele lixo, seja limpo todo aquele ambiente, porque além de nojento, além de totalmente, sem qualquer condição de higiene, é um perigo, porque é material inflamável e pode vir a causar sérios danos, não só a pessoas que por ali trafegam, por ali passam, mas inclusive a estrutura do viaduto, onde ele está todo aquele lixo localizado embaixo. Então, senhor prefeito, eu quero aqui pedir mais uma vez para que o senhor reconsidere. E fechando a minha intervenção de hoje, senhor presidente, eu queria dizer que eu estive pela manhã no hospital Manda Aqui, onde nós temos uma parceria de apoio, nós fomos lá conhecer aquele hospital, que é um hospital de qualidade, um hospital muito antigo na região, um hospital que, através do Marcelo, que é o diretor, e todos os funcionários têm procurado fazer um trabalho de excelência, muitas vezes mal compreendido. Então, inclusive, estão sofrendo ataques por parte de pessoas com outros interesses e por parte da imprensa também. Essas pessoas, em vez de juntar para somar e melhorar o hospital, ficam inventando picunhas, trazendo problema para dificultar ainda mais o trabalho desses hospitais. Vossa Excelência, doutor Ulisses, é um médico renomado e sabe da dificuldade. O senhor, o doutor Itamar, também, são médicos renomados, que têm um trabalho forte nas suas regiões e sabem da dificuldade da saúde no Brasil, da saúde em São Paulo e da saúde nos municípios. Então, todos os deputados aqui têm que estar conscientes disso na hora das suas emendas parlamentares, lembrar também desses hospitais, porque são hospitais que atendem centenas, às vezes milhares de pessoas por dia. Para o senhor ter uma ideia, doutor Ulisses, em toda a zona norte de São Paulo, que é imensa, a zona norte de São Paulo é imensa, nós não temos uma máquina de cateterismo. Então, quando, às vezes, o pessoal que vai lá para o mandaqui com necessidade de passar por esse exame, muitas vezes, o pessoal do mandaqui tem que mandar a pessoa para a Mogi das Cruzes, quase 80 quilômetros. As ambulâncias, que estão prestando serviço para os hospitais, não só para lá, como Cachoeirinha, como Pirituba, como Vila Penteado, Parada de Itaipas, as ambulâncias são viaturas S10 de 1998. As ambulâncias têm mais de 20 anos de uso. Então, eu vou fazer aqui uma documentação, mas quero aqui trazer essa mensagem ao senhor governador João Dori e ao senhor secretário estadual de saúde para que revejam e reequipem o máximo, com o máximo de urgência possível, esses hospitais, principalmente, eu creio que na cidade toda nós temos esse problema. Mas na Zona Norte, que é a nossa área de atuação principal, ali nos quatro hospitais, manda aqui, o hospital de Itaipas, o hospital Penteado e o hospital Cachoeirinha, que são hospitais estaduais, estão numa situação difícil e precisando desse apoio governamental. Sem falar de salários, sem falar de valorização de funcionários, que é o que nós fazemos todo dia aqui. Nesse caso, hoje, falando especificamente da saúde, a valorização desses médicos, enfermeiras, atendentes, pessoal da administração, pessoal que, enfim, faz todo esse trabalho maravilhoso, que é cuidar das pessoas que têm necessidade. Então, apelo nosso ao senhor governador João Doria para que volte os olhos a esse problema e consiga essa máquina de cateterismo, no seu nome técnico, tem um nome, eu não sei dizer, porquanto eu não sou médico, mas essa máquina para se fazer o exame de cateterismo para a região da Zona Norte, pelo menos em um hospital. Para se ter uma ideia, uma máquina dessa que custa 2 milhões de reais. Foi o que me foi passado. E também, renove com urgência toda a frota de viaturas dos hospitais estaduais a princípio do município de São Paulo, mas também em todo o estado. Eu tenho certeza que os municípios pelo interior também devem estar com essa dificuldade em viaturas UTI, entendeu? Em viaturas de transporte de pessoas enfermas, enfim, que o nosso governador volte os seus olhos para a saúde e nos ajude nessa questão. Eu solicito, senhor presidente, que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor governador João Doria, ao senhor secretário estadual de saúde sobre o problema dos hospitais estaduais na Zona Norte e também para o senhor prefeito Bruno Covas para que reveja esse problema do elevado Costa e Silva, o Minhocão, e bem como o lixo ali que se encontra debaixo do viaduto do glicério. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe o tempo excedido. Obrigado.